Eu vou estar sempre aqui, sempre presente para ti e vamos levar até o fim o nosso amor, a nossa cumplicidade, a nossa amizade, a paciência que tu tem comigo e eu te amo muito, tá? Abraçando o matrimônio, Ides, prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Sim. 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 I've been watching as the tide Pulled lonely on the shore And in the rise and fall of life Is all that trouble you know To be honest, all your words Eu, Luiz, te recebo, Ana Cláudia, por minha esposa, eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh